Olá, galera! Aqui é a Rê, eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Como vocês podem ver, eu tô aqui na escola. Aliás, eu já vou deixar de palavra secreta, escola, beleza? As primeiras pessoas a comentarem em escola vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Gente, só que tá todo mundo já fora da escola, tirando um menino ali que parece até com o meu namorado. Ali ele. Oi, tudo bom, senhor? Tava usando até a mesma roupa. Mas parece que todo mundo saiu da sala de aula, galera. Eu ouvi falar que a escola foi invadida, mas eu não tô entendendo muito bem o que aconteceu, não. Vamos ver se aquele moço ali sabe. Ô, senhor, tudo bem? Rápido! Os dinossauros invadiram a escola. Ah, senhor! Que dinossauros, dinossauros estão extintos! Não existe mais dinossauro no mundo. Mas eu estou falando a verdade, Renatinha? Tem muitos dinossauros no mundo. E eles acabaram de destruir a escola. Corra! Corra! Será que eu acredito nele, gente? Gente! Olha ali atrás, galera! Vocês estão vendo? Meu tio do céu! Lê, 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 lê! Tem ali, ó, galera! Um dinossaurão! Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Gente! Tem um dinossauro gigante. Ele realmente invadiu a escola. Galera, e agora? Olha ali! Meu povo do céu! Era verdade o que o moço falou, gente! Da onde vem esse dinossauro? Olha só! Tá todo mundo fugindo! E, galera, tem... Pra que que tem isso, ó? Um monte de balde! Desfregão! Ai, menina morreu! Oh, meu Deus do céu! Olha lá! Olha o tamanho da boca desse dinossauro! O tiranossauro Rex acabou de atacar nossa escola. Desça pelas escadas! Não precisa falar duas vezes, moço! Minha Nossa Senhora! O que que aconteceu? Será que eu voltei no tempo, galera? Ah! Olha só aqui, galera! Tem um... Tem um... Tem um... Um ônibus! Um ônibus! Um ônibus escolar! Vamos, vamos! Menino! Ué! Ah, Renatinha! Isso é hora de ficar sentada! Meu Deus do céu! Ficar sentadinha aqui de boas no ônibus? Não é hora, né? É hora da gente escapar! Ah, vem um menino aqui também! Ô, menino! Será que você chama o motorista aí do ônibus? Pra ligar pra gente conseguir ir embora? Eu acho que não vai ser a solução não, hein? Eu tô aqui de boa, mas eu acho que não é nesse ônibus que eu preciso entrar, galera! Vamos ver aqui! Tem um checkpoint ali! Gente, olha só a destruição que o Tiranossauro Rex causou! Meu Deus do céu! O portão agora está quebrado! Ele quebrou o portão da escola! A gente precisa ir por aqui! Tá bom! Meu Deus! O que que aconteceu? Ô, moço! Ah! O céu caiu! O céu caiu! O teto caiu! Meu Deus! Ele tá nos escombros! E agora, com certeza, a gente não pode encostar nesses escombros, né, galera? Meu Deus do céu! Caiu tudo! Vai! Vá! Por esse caminho! Olha só! Caiu... Gente! É gente morta! É metal! É tudo que vocês puderem imaginar! Bom, vamos continuar seguindo, né? Eita, Lelê! Todo mundo morrendo! Uns canos! Beleza! E eu acho que a gente tem que pular nos canos! Vai, menino! Vai, menino! Vamos lá! Tá bom! Tudo bem! Eu vou! Vai, menina! Belezinha! Pulei nos canos e chegamos em mais um checkpoint e o moço falou... Oh, não! O Tiranossauro Rex! A gente precisa escalar os canos! Só vejo a gente morrendo! Ah! Tá aqui, galera! Olha ele aqui! Olha ele aqui! Meu Deus do céu! A gente precisa escalar os canos, galera! Não é pra ir pra lá, não! Lá tá só o dinossaurão gigante! A gente precisa escalar! Vem, 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 povo! Sigam o Renatinha Games, que eu sei o que fazer! Sem nada, galera! Sem nada o que fazer! E agora? E agora? E agora? Pra cá? Pra cá? É, pra cá! Beleza, beleza, beleza! Eu achei que eu tava perdida, mas eu me achei! E agora? Eu acho que é pra lá! Eu acho que é pra lá! Belezinha, belezura! Beleza, galera! Cheguei aqui no checkpoint! Checkpoint! Boa noite! E agora? Eu acho que a gente precisa ir pra esses canos! Beleza! Eu vou devagarzinho! Que eu tô com medo! Beleza! Ai, quase que eu caí na água, galera! Esses canos são muito fininhos! Beleza! Meu Deus, mas é muito cano pra gente conseguir sair da escola! Beleza! Outro cano! Beleza! Ai, quase! Mais um! Mais um! Ih, mais um! Ai, meu Deus, Renatinha! Esses canos parecem até um número 2! Será que é número 2 o cano? Ah, não! Vamos tentar ir um pouco mais rápido! Ih, alguém se lascou ali, hein, galera! Eu ia falar pra gente um pouco mais rápido, porque quando eu fui devagarzinho ali, eu me lasquei! E mais rápido... Eita, quase que eu caio! Tem que cair perfeito em cima do cano, galera! Qualquer pezinho na água, eu acho que lasca a gente, hein! Beleza! Vamos lá! Caninho, 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 caninho! Caninho, caninho que mais parece o número 2! Ai, quase! Quase! E foi, foi, foi! Ai, meu Deus, mas ele tá aqui, gente! Olha o olho dele pertinho! Ô, moço! Não, não, não! Não sou comida, não! E agora? Eu tenho que ir pra cá? Gente, eu pulei os canos e vou pra onde? Lasqueira! Pra que lado eu vou? Menina! Me ajuda aqui! Ah! Tem uma passarela aqui! Será que é isso? É, deve ser! Eu acho que é! É! Beleza! Amigo, me ajuda! Ah! Na verdade, é ele que precisa de ajuda! Isso não é seguro! É, vá pra cima e ache uma forma de sair, tá? Vamos ver! Pra cima aonde? Pra cá? Não! Ah! Tem degrau ali, tem degrau ali! Beleza! Vamos, vamos, vamos! Minha Nossa Senhora! Não tá fácil! Ai, meu Deus! Tem filhotinhos! Gente, tem filhotinhos! Pra onde eu vou, cara? Minha Nossa Senhora! Filhotinhos! Oh! Raptor! Maia! O que é isso? O Raptor! Comeu o meu braço! Você deveria correr pra lá! Olha isso! Ele tá com o braço do moço na boca! Cheio de sangue! Ah, minha Nossa Senhora! Fala, moço! Raptor! Rápido! Vá por aqui! Por aqui? Ué, mas não vai! Por aqui onde, moço? Ah, por cima! Tá! Eu achei que tinha alguma passagem secreta, galera! E agora? E agora eu vou pra onde? Meu Deus do céu! Tem raptors! Por tudo que é lado, galera! Cadê? Por onde eu vou? Ah, tem uma vente! Tem uma vente aqui! Beleza, beleza! Vamos lá! Vamos na vente! Beleza! Ah! Ah! Gente! A vente tem um ventilador que traz a gente pra trás! Calma, Renatinha! Você tem que pensar bem! Você tem que ir pulando quando passar o ventilador! Ah, foi! 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 Será que tem outro? Tem outro, galera! Tem outro! Tem outro! Tem outro! Vamos pulando! Beleza! Beleza! E agora? Acho que agora a gente cai, né? Ué! Eita, Leleia! E agora? Mais uma queda? Beleza! Conseguimos! Conseguimos! Até que foi fácil! Só tomei aquele susto lá por causa do ventilador! E agora? Pra onde é que eu vou? Ué! Pra cá? Acho que é pra cá, né, galera? É! 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 Ah! Não! Caí direto na lasqueira! Gente! Será que dá pra pular ali? Será que eu que dei mole? Galera! Eu não entendi, não! Será que dá pra gente pular ali? Eu não entendi direito, não! Será que a gente precisa esperar algum barquinho? Vamos dar uma... Dá uma olhada! Porque parece que tá muito distante pra algum pulo! Olha lá, galera! Não parece? Vamos ver! Vou tentar pegar um impulso! Â! Â! Beleza! Tem que pegar bastante impulso, galera! Então, vamos lá! Â! Â! Beleza! Mais um impulso! Â! Â! Foi! Precisa fazer esse barulho, Anatinha! Beleza! O que que ele falou? Sarcostos! De onde eles vieram? O que que é sarcostos? Ah! Deve ser esses bichos... Gente! Mas aí eu vou pisar neles, moço? Eu acho que sim, né? Parece que é um tiranossauro do mar! Um tiranossauro das águas, eu acho! Um dinossauro das águas, né? Beleza! Pelo menos eles não me comeram! E agora pra cá... Gente! Tem tanta gente morrendo! De onde tá vindo essa galera morrendo? Que eu não tô vendo! Só tô vendo eu! Beleza! Foi! E agora? Ah! Deve tá aqui a galera que tá morrendo! Será? Tem mais daqueles ventiladores, gente! Tem mais! Ah! Não! Não é daqueles que sopram a gente, não! A gente só precisa passar eles rápido, né? Meu Deus! Vem! Minha Nossa Senhora! Mamãe! Vem! Ah! Eu tô perdendo vida aqui! Agora que eu vi! Dois! Três! Quatro! Vui! Foi! Foi, né? Perdendo vida, mas foi! Beleza! Dando dano, né galera? Vamos ver agora pra onde a gente vai! Que que é isso? É uma sala onde criaram os dinossauros! Tá explicado! Galera! Parece que eles criaram os dinossauros em laboratório! Por isso! Igual o Jurassic Park! Por isso que os dinossauros estão aqui, galera! E pra onde eu vou agora? Pra lá ou pra cá? Eu acho que é pra cá, hein? Eu acho que é pra cá? Meu Deus do céu! Ih, moça! Renatinha, acho que você foi pro lado errado! Deixa eu pensar aqui! Cara, ali tem a tabela periódica! Será que eu tenho que ir pra esse esqueleto e depois tudo pra lá? Vamos ver! Eu acho que pode ser! Beleza! Beleza! Gente, olha tudo aqui da sala! Não, não é pra cá! É pra lá! É pra lá e a gente precisa pegar aquela vente! Eita! Tomou um choque aí, Renatinha! Beleza! Vamos voltar! A gente tem que voltar ao caminho do esqueleto! Ah! Quase! Voltar! Ah! Sabia, gente! Com certeza! É pelo outro lado, né galera? Gente, esse experimento maluco que fez ter dinossauros e que fez eles invadirem a escola, galera! Olha isso! Olha o tamanho desse ovo aqui, galera! Com certeza o ovo de dinossauro! E aí nasceram os dinossauros filhotinhos que viraram dinossauros grandinhos e aí lascou tudo, né? Vamos ver! Meu Deus! Como é que eu faço pra ir pra lá? Vai! Beleza! Foi! Vem, menino! Venha! Venha, menino! Vamos todos... Ih! Que que é isso? Pra onde a gente vai? Pra cá? Tô seguindo o menino, galera! Vamos lá! Vamos lá, amigo! E pra onde a gente vai agora? Ih, ó! Não é pelas bolas! Eu acho que a gente tem que ir pra lá! Ó! Eu acho que a gente deve ter que ir pra aquela porta lá! Só pode! Será? Foi! É isso! É isso! O menino se lascou tô aqui! Megalodon! Nossa! Tem outro dinossauro do mar na piscina, galera! Olha isso! Na piscina da escola! Olha ele aqui, galera! Menino, me protege, cara! Me ajuda! Vamos fugir junto! Porque se alguém morrer, você morre na frente! Pode ser? Ai, pisei no morto! Ai, meu Deus do céu! Lelelele, hein, gente? Vamos, amigo! Me mostra o caminho! Vamos! E agora? Acho que é pra cá! É pra cá! É pra cá, menino! Venha! Vamos, 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 vamos! Meu Deus do céu! Tem dinossauro até na piscina, galera! Onde já se viu isso? Beleza! Vamos lá! E agora? Ah! Agora eu vou mergulhar na piscina? Não! É nas nuvens! O menino foi pra piscina e se lascou! Deixa eu tentar entender pra onde a gente vai! Gente! Que lasqueira é essa? Eu tô pulando muito alto! Eu acho que eu tenho que ir pra nuvem! Ah, meu Deus! Gente, que lasqueira é essa? Eu tô saindo do mundo da escola! Que que é isso, galera? Eu tenho que sair daqui! Ah! Galera, é muito louco isso! Gente, é onde eu pulo nessa lasqueira? Galera, eu tô muito perdida de onde pra onde que a gente tem que pular! Será que é pro outro lado? Ai, é o caminho de nuvens com certeza, galera! É o caminho de nuvens com certeza! Porque eu vi um caminho pra cá, ó! Sabia! E agora a gente tá pulando em pássaros! Quem diria, galera? Oh, meu Deus do céu! Muito louco essa parte aqui do escape! Beleza! Nuvem! Ai, eu acho que a gente vai dar na floresta, galera! E agora? Eu vou coisar no dinossauro! Olha aqui! A gente deu na floresta dos dinossauros! Gente! Que doideira, galera! Olha só! Beleza! Pedra! Outra pedra! E agora? Gente! Que doideira! Olha só o dei no mundo dos dinossauros, galera! Simplesmente estamos no mundo dos dinossauros! E agora? Acho que eu vou ter que pegar aquele carrinho ali, hein? Vamos lá! Vou seguir aqui! Continuar seguindo, subindo e escalando os dinossauros! Ué! Pra árvore? Pra pedra? Pra árvore? Não! Ah! Estamos na pedra! Beleza! Não voltamos muito! Beleza! Beleza! Galera! Eu acho que a gente não tinha que ir pra árvore! Eu acho que a gente tinha que ter ido lá pra aquela outra pedra, né? Vamos ver! Eu fiz algum caminho lascado de errado! E vamos ver se agora a gente consegue! Eu acho que daqui, da cabecinha, a gente tem que pular pra pedra, será? Vamos ver! É! É isso mesmo, galera! Da cabecinha, tem que pular pra pedra! Mas pra onde eu vou agora? Oh! Tem alguém aqui! Cuidado! O pitaredom! Vindo! Não toque os ovos! Tá! Mas eu vou pra onde? Então? Se não é pra eu tocar os ovos, moço? Ali tem um carrinho! O que que acontece? Eu acho que eu vou ter que tocar os ovos sim, porque não tem muito o que fazer! Vamos ver! Ué! Ah! Ele tá me levando, galera! Olha isso! O pássaro tá me levando pra algum lugar! Olha isso! E aí, será que agora eu tenho que pular? Acho que eu tenho que pular, né? Vamos ver! Sai! Beleza! Eu acho que era isso! Beleza! 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 Aqui tem um checkpoint! Gente, ele foi me levando! É muito louco! A gente tem que descobrir as coisas! E eu acho que agora é um labirinto! Eu nunca ia imaginar que eu tinha que tocar no ovo, gente! Fui bem inteligente até! Beleza! Um labirinto! E a minha tática de labirinto, a maioria das pessoas aí já conhece, que é pegar uma parede e ir nela até o final! A maioria das vezes, essa tática dá certo e a gente consegue sair, galera! Eu tô nessa parede daqui, ó! Tá? E tô seguindo ela até o final pra ver se a gente consegue a saída! Ó! Tô seguindo, seguindo, seguindo a parede até o final! Uma hora! Ela vai me dar a saída! Paredinha, amiga! Paredinha, amiga! Vamos ver se vai, galera! Gente! Tô seguindo... Ó! Sabia, sabia, sabia! Beleza! Ó, não! O Dilopossaurus spit venon! Ah! O Dilopossaurus colocou veneno no chão! Gente! Olha o Dilopossaurus! Meu Deus do céu! E pra onde que eu tenho que ir? Ai, é pra lá! Por que que eu vim por aqui, galera? Se é pra lá... Beleza! Tchau, Dilopossaurus! Tchau, Dilopossaurus! Eu acho que é pra lá, porque eu tô vendo gente lá em cima! Então, vamos ver se é pra lá! É! Tem um Chex! Beleza! É grande, hein, galera! Nós precisamos escalar essa montanha! Tá bom, amigo! Vamos lá! Vamos escalar a montanha! E aqui pra onde? Vamos lá! Belezinha! Gente, não tá fácil não, hein, de escalar isso aqui! Eita! Minha cabeça bateu! E pra onde eu vou agora? Ah, pra cima! Beleza! Óbvio, né? Vai escalar pra baixo! Não tem como pra baixo é descer, não é escalar! Vamos lá! Vamos lá, Renatinha! Você consegue, Renatinha! Você já passou por vários dinossauros! E agora? Eita, Lele! Ali é o final, mas eu sou muito ruim pra escolher a sorte, né? Então, checkpoint, eu vou pelo lado direito! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Eu sempre escolho o errado, gente! Se esse foi o direito, o outro vai ser o esquerdo! Vamos ver, hein? Não! Meio! Não! Esquerdo! Vamos ver! Vamos ver! Ah, não! Tava bom demais para ser verdade! Mas a gente tá muito perto! E agora eu vou pelo direito e pelo meio! E vamos ver se a gente vai conseguir! Galera, foi muito top! O dinossauro me pegou! Gente, o dinossauro invadiu a escola e me pegou pra voar! Minha nossa! Vamos ver? Foi! Foi, foi, foi! É o meio, é o meio, é o meio! Olha os fósseis ali de dinossauro, galera! Olha ali! E parece que a gente já tá chegando no final, mas eu acho que ainda tem uma ponte! Tá vendo ali? Eu vislumbro o final! Mas ainda tem uma ponte de veneno dos dinossauros que a gente vai passar! Molezinha, molesuras, passamos! Ah, tem outra, Renatinha! Tem outra! Só pra ter um finalzinho mais tenso aqui pra gente passar, galera! Vamos lá e vamos lá! Foi, foi, foi! Conseguimos? Olha, tem um helicóptero pra levar a gente! Que maneiro! Nós conseguimos! Suba no helicóptero! Uhul! Galera, conseguimos! Emblema concedido! Tô aqui no helicóptero! Muito top, galera! Deixa aí muito like, gente! Foi muito top esse escape! Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game! Amigo, me dá um caminho aí, cara! Me deixa entrar! Consegui entrar, galera! Beleza! Pode deixar que eu piloto! Bora lá! Tchau! 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 Tchau!